E hoje teremos as quartas de finais do nosso Mundial de Clubes aqui nos Pênaltis Das 32 equipes que começaram, apenas 8 restaram Pra gente começar aqui nos trilhações e recadinho que eu tenho pra vocês E o recado de hoje é pra você que até hoje não sabe onde assistir futebol ao vivo Pois hoje eu vou apresentar pra vocês a One TV, o melhor aplicativo que você poder tá assistindo A One TV não só contém mais de 500 canais, um HD com 4K pra filmes, séries, desenho animado, animes, esportes e notícias Mas também contém a gama mais completa de conteúdo sob demanda, como lançamento de filmes, séries, animes e muito mais Pois lá temos lançamento de filmes, séries, animes e etc E além de tudo, na One TV tem o meu canal de futebol ao vivo preferido Sendo assim, eu posso assistir onde e quando eu quiser E detalhe, na One TV também você tem a opção de gravar as partidas Ou seja, você grava o jogo e assiste quando você puder assistir Pra você que curte Sul-Americana e Libertadores, assim como eu, o canal Paramount foi adicionado recentemente Assim a gente vai poder assistir as oitavas de finais da Sula e da Liberta Agora uma das grandes vantagens do One TV é que com a única conta você vai poder ter acesso simultâneo Na sua TV Box ou no seu celular, isso pagando apenas uma mensalidade E agora que tem a melhor parte, pois se você convidar um amigo pra fazer o download Você vai poder fazer aquela rendezinha maneira no final do mês Então mano, link no comentário fixado embaixo do aplicativo da One TV Recadinho dado agora sim, bora começar E essas aqui serão os cofões que a gente vai ter no vídeo de hoje Mano, só bora que só vai ter jogaço E bora lá então, vamos começar aqui e conhecer o primeiro semifinalista Aqui do nosso Mundial de Clubes Aqui nos penais Uma competição que volta a repetir Começou ali com 32 equipes e restaram apenas 8 E hoje só 4 irão pra semifinal Bom, que amanhã já tem a grande final E tá aí o cano na bola pra começar a cobrança É o que eu sempre falo, cara, na dúvida Catuca no meio, mano Catuca no meio que não tem goleiro que pega, pô Dificilmente um goleiro vai ficar parado, pô Isso é uma estratégia, pô Bom, aí então tá aí o Fabian Stajonoff Ele contra o Fabio, na bola Partiu, bateu, é gol E é gol do Peiarol, mano Tudo igual nas cobranças iniciais Alexander na bola Segunda cobrança do Flu Ele que vem na bola Sem chance pro goleiro O goleiro pro lado, bola pro outro, hein Tá aí o Carlos Rodrigues se perdeu O Fluminense praticamente está na caminho da CM É ou não, né? Porque tem 3 pênaltis ainda restantes pra cada Mas enfim, né, cara? Esses iniciais aí são essenciais aí, né? Mas tá aí o cano na bola Ele contra o Kevin Davidson Tô falando, mano Chuta no meio, mano Não tem segredo Catuca pra dentro, no meio ali Que não tem pra ninguém, velho Quem vem na bola agora é o Facundo Torres na bola E parece que os caras tão me ouvindo, hein? Parece que os jogadores tão me ouvindo Ixi, maior o Ganso, hein? Esse é craque, mano Esse é craque Esse sabe muito bem o caminho do gol Como diria Acho que o Gustavo Villan, né? Se não tiver enganado, né? Mas enfim, mano Paulo Henrique Ganso Ele na bola Partiu, bateu, é gol Pô, vocês acharam mesmo que o Ganso ia perder? O cara é um maestro, pô O cara joga muito, pô Tá aí, então, mano O Valter Gargandio Ele contra o Fábio Que vem na bola Rapaz Mano, 100% de aproveitamento Para ambas as equipes, hein? Tá aí o volante, André É, moleque Mas tem muita categoria na bola Mano, é o seguinte Se o Carlos Sanchez Que já jogou aqui no futebol brasileiro Perder Acaba O Fluminense Está classificado, mano É só fazer, fio É só perder, na verdade, né? Carlos Sanchez Ah, ô, ô, Fabio Ô, Fabio Desculpa, mas tu foi um frangueiro, né, fio? Mano, vamos para as alternations Mano, galera Chegou até aqui no vídeo Já vai deixando aquele likezão Tá ligado aquele likezão Que é uma aventura importante, beleza? Tá aí, estamos no Thiago Santos na bola Ele que vem Partiu Thiago Santos Não, Thiago Santos Não é assim Rapaz A situação é a seguinte Se o Guzmán Pereira fazer acaba O Fluminense está eliminado Guzmán Partiu Bateu Cabou O Fluminense está eliminado Enquanto que o Peharol está na semifinal E vai conhecer agora O seu adversário Ó, só do like, hein? E vamos lá então A nos conhecer O segundo semifinalista Aqui do nosso Mundial Lembrando um semifinalista Aguenta aqui no vídeo Já vai deixando aquele likezão Maroto Que é deveras importante Se for novo por aqui Seja bem-vindo Já se inscreve no canal Pois aqui tem muito conteúdo legal Eu tenho certeza Que vocês vão gostar, beleza? Na segunda-feira Começaremos outro campeonato Cujo qual Eu deixei um enquete Lá na minha comunidade Então dá uma olhadinha lá E vota em qual vocês querem, beleza? E então tá aí o Dudu Ex-Auali, né, mano? Dudu que já jogou nauali E já começa catucando pra dentro, hein? Já catuca pra dentro o Dudu Na primeira cobrança Lembrando que ainda hoje Teremos aí Manchester City Cruzeiro É, Cruzeiro, né? E teremos também Flamengo e Corinthians, hein, mano? Duelo de brasileiros Que isso? Isolou-se Rapaz Vamos lá então Vamos lá nos tá aí o Rony E ele na bola Partiu o Rony Segunda cobrança Convertida pelo Barmeiras Tá aí o Mahamal do Carraba Ele na bola Ele que vem Partiu Bateu Quase Quase o Everton vai nela, hein Quase, mano Hendrick na bola Ele contra Elchenawi Ele que vem Partiu o Hendrick Não, Hendrick Não é assim Vamos lá então Vamos lá nos tá E o Rolsen É o Chahat Ele contra o Everton Na bola Partiu Bateu O quê? Esse, hein? Cara, como é que esse Auali chegou tão longe, cara? Sério, mano Os caras são muito ruins, cara São muito ruins Eu não lembro quem o Auali Enfrentou no último jogo de ontem Mas enfim, galera Sobe o like Que é deveras importante O Rafael Veiga tem a chance De botar o Palmeiras na frente Ele que vem na bola Mano, eu juro pra vocês Se eu tivesse contando o goleiro Eu também teria pulado naquele canto Porque o jeito que ele bateu, velho Cê tá louco Mas também O cara tá virando o Hulk O Veiga tá virando o Hulk Ele que vai pegar a bola do cara, pô Vamos lá então, mano Porque é o seguinte Se perder, acaba O pau avança Se perder, acaba Acabou O Palmeiras Está na semifiral Do nosso Mundial De clubes Aqui no futsal Nos pênaltis Errei E bora lá então Conhecer o terceiro semifinalista Aqui nesse duelo pesado Entre Cruzeiro E Manchester City Só um Irá se classificar então Para a semifinal Até então Temos aí o Palmeiras Temos aí o Perol E vai ter mais o brasileiro Que é certo na semifinal Que vai vir lá no confronto Entre Corinthians E Flamengo Mas é isso Tô mano Começa então A equipe no Cruzeiro Cubra no Rodrigues Ele na bola Foi buscar o goleiro O Ederson Começa muito mal A equipe do Palmeiras Calma Calma Cruzeiro Calma Que é só O início E se o Jack Grealish Perder aí O jogo fica tudo igual É, mas aí é difícil né Com essa cobrança Magistral Fica difícil mano Mas enfim Tá aí o Wesley Ele contra Ederson Na bola Parte o Wesley Que isso Meu amigo Brother O que está Acontecer com o Cruzeiro Tá aí o Mahrez Na boa É Cara Ainda dá Calma Cruzeirense Calma Eu já vi muita coisa Ih, mas quando dá esse Cruze Quando dá esse Cruze no jogador Rapaz Enfim Vamos lá então Tá aí o Gibagol Ele contra Ederson O Cruzeiro Começa muito mal Tá lá E é gol do Cabuloso Claro que a gente está Na torcida Para os BR Né meu parceiro A gente tem que torcer Para os BR Pena que o Fluminense Hoje já caiu E aqui o Cruzeiro Está praticamente eliminado Mas eu ainda acredito Mano Olha então Tá aí o Haaland Na bola Ele contra Rafael Cabral Partiu Haaland Rapaz Mano O City também Tá daquele jeito Tá Manos A situação É a seguinte O Cruzeiro Tem que fazer Velho Tem que fazer E ainda pegar Dois pênaltis Porque até então O City não perdeu nenhum Matheus Vital Na bola Partiu Bateu Meu amigo Essa foi Quase Tá Vamos lá Manos Mano É só pegar Dois pênaltis Cabuloso Vai ser a maior Virada da história Dos pênaltis Como assim Se fazer O City Está classificado Quase Velho Mas tá lá Manos Não deu Para o Cruzeiro O City Está classificado E bora agora então Conhecer Quem será O seu adversário Mas mano Cruzeiro foi bem Foi muito bem Vambora Então bora lá Conhecer Então o último Semifinalista Desse nosso Mundial de clubes Aqui nas finalidades Máximas Então só resumindo Para quem chegou agora No vídeo Ou quem chegou no meio Do vídeo Já tivemos hoje então O Pearol Que eliminou a equipe Do Fluminense Classificada Já tivemos o Palmeiras Classificando Que vai enfrentar O Pearol E o Manchester City Vai enfrentar O vencedor Deste confronto Aqui Beleza Quero mais uma vez Agradecer a todos vocês Por esse feedback Que está sensacional Depois de terminar o vídeo Vai lá na aba Comunidade Vota em qual Campeonato vocês querem Teremos o Campeonato Brasileiro Porém Estou a ver Se eu faço No futsal Ou se faço Nos pênaltis Beleza Mas é isso Manos Começa bem A equipe O Flamengo Com uma cobrança Convertida E defendendo Esta cobrança Do Roger Guedes Galera Mais uma vez Sobe o like No vídeo Que é muito importante Ajuda demais Aqui no nosso feedback Beleza Está aí o Pedro Contra o Paredão Cássio É duelo de primos Parte o Pedrão Sem chance Cara Mano Se o Flamengo Passar O que vai ter Não vai ter Mas vai ter Aquele que vai falar Assim Ah O Flamengo Chega Deve ter gravado Várias vezes Cara Mano Eu fico muito puto Com isso Na moral Porque mano Na moral Sério Para que mano Tipo Para que Volta a repetir Vê lá Nossa Libertadores Que a gente fez no futsal O Flamengo caiu Se não me engano Nas quartas O feedback do vídeo Foi horrível Mas mano Postei mesmo assim Então velho Pelo amor de Deus Não tem porque Ficar regravando Para Flamengo Chegar em final Semifinal Enfim Tem hora que eu torço Para o Flamengo cair Para não ter Esse tipo de comentário Mas enfim mano Se o O Corinthians É perder a caba Se perder Acaba o Corinthians Cara O Corinthians Está muito mal Duas cobranças Perdidas Está 3x1 Para o Flamengo Que pode ser resolvido Nesta cobrança Do Arrascaeta E o placar Ali embaixo Está genérico Pelo fato de serem Duas equipes Do mesmo país Beleza? Mas está aí Então mano O Arrascaeta Na bola Ele contra o Arrascaeta E o Arrascaeta O Manchester City E o Palmeiras Enfrentando O Penharol Vamos ficando por aqui E amanhã Anota aí Semifinal E a grande final E a grande final E a grande final E a grande final